Olha, vovó, estão botando aqui na sua mesa de café da manhã. Ô meu Deus, coloca direito, ótimo, eu vi, você deixou os pratos tudo bagunçado. Ó, tem ovo com salsicha, tem comida assim, mais de fast food, batata frita com hambúrguer, e tem frango. Não é muito café da manhã, né, vovó, mas... Olha, ovo mexido, até que gostaria, você viu se os ovos já acabaram na geladeira? Não sei, deixa eu ver. Pelo que eu vi, só tinha dois. Vó, aqui só tem pizza, chocolate, frango, banana, refrigerante, leite e maçã. Ô meu Deus, ferrou, tem que comprar ovo. Deixa eu ver se dá pra preparar alguma coisa aqui de café da manhã que seja um pouquinho mais forte, porque a gente vai precisar hoje, né? Olha, é verdade, eu nem acredito, eu passei um tempo naquele quintal, minhas unhas estão extremamente sujas. Hum, sujas? Eu tava cá. Vó, por que você não limpou? Mas eu tava tirando areia do quintal, eu acabei sujando a mão. É só ir na manicure, vó, eu, hein? Ah não, manicure tá caro, eu só vou depois. Eu vou pegar um cafezinho aqui. Hum, nossa, o cafezinho tá delícia. Ô meu Deus, cadê o café? Ali, ó, lá na bancada, ó, no balcão. Ai, tá bom, tô precisando acordar. Vem, pega um cafezinho que a gente vai se divertir muito hoje e principalmente vai tá frio, então é bom tomar um café bem quentinho pra começar a se aquecer, né? Olha, tá uma delícia. Pelo menos você escolheu um café que preste. Nossa, vó. O quê? Da última vez você escolheu um que tinha gosto de terra? Não, esse café foi o que fiz. Foi você ou foi a máquina? Foi a máquina. Agora sim, a gente saiu desse friozinho, né, pô? Olha, finalmente você saiu de casa, meu Deus. Eu tava terminando o meu café. Olha, eu vou tentar pegar essa bola de neve, peraí. Olha, o buraco de neve aqui de cabeça. Olha, 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 olha. O que é isso? Ah! O quê? Como que faz isso? Você tá vendo essa bola gigante? Como que empurra? Você tem que achar uma bola e pegar ela. Hum, tá. Olha, mas aí já tá ficando enorme. Ali tem um, vou pegar pra mim. Olha, tem vários aqui, olha. Nossa, faz uma bola enorme. Ô, meu Deus, e agora? O que que eu faço com isso? Deixa eu ver, vamos lá. Olha que legal! Olha! Olha, tá crescendo, vó. Tá crescendo. Eu vou levar pra casa, eu vou fazer o que com ela. Ah! O buraco de neve! Nossa, quando junta, forma um boneco, vó. Olha, que legal. Que legal, velho. Olha, vamos fazer outro, vamos? Vamos, vamos fazer. Mas por que ele pisa de ponta cabeça? Eu acho que a gente não tá sabendo fazer direito. Eu acho que é só empurrar. Olha, olha, tá fazendo. Olha, peraí, peraí, peraí. Peraí, vai ter que fazer. Não, vamos ver até que tamanho vai essa bola. Olha, eu nem imaginava que eu tinha tanta força pra empurrar uma bola desse tamanho. Ah! Cadê? Cadê o boneco? Ah, eu entendi. Olha. A gente tem que ir com a bola o tamanho máximo pra fazer o boneco de neve certo, entendeu? Eu acredito. E se for uma bola pequenininha? Olha, vamos testar. Tem uma pequena aqui, olha. Será que a pequenininha dá errado? Vamos tentar, provavelmente dá. Vamos ver. Já. Tô chegando o pé. Ah! Ah! Eu quero esse boneco na minha porta. Que bonitinho. Dá pra levar ele pra casa? Ela sumiu, nossa. Ah, não dá pra levar pra casa, não. Sumiu. Olha, mas o de cabeça pra baixo ainda tá lá. É. Mas ó, vovó, não foi pra isso que a gente saiu. A gente saiu pra quê? Se a gente saiu pra pegar esse frio, né? A gente tem que aproveitar. Nós vamos fazer snowboard. O que que é o quê? Eu acho que é assim que fala. Não sei, vó. Ah, meu Deus. É o desporto que você vai fazer e eu me complicar inteira. Ó, vamos subir no negocinho aqui no teleférico. Vamos procurar onde que sobe. Ali! Olha, lá pra cima. É aqui, ó. Estação. Vó, você pegou o seu snowboard? Eu tenho algum negócio de madeira aqui. É esse negócio de madeira mesmo, vó. Ai, tá bom. Não sei se é de madeira, né? Mas enfim. Olha, vovó, tem que ter equilíbrio. O que que é? Equilíbrio? É pra não cair. É como se você estivesse surfando no mar, só que na neve. Olha, eu já surfei bastante nos meus tempos altos. Olha, então. Vamos lá, vó, se posiciona. Lá vem um. Ai, tá bom, tá bom, tá bom. É pra ficar sentada aqui. Fica aqui, é. Ele vai pegar a gente. Olha, é o seguinte. A gente só vai descer quando tiver uma altura bem bacana. Por que que parece que eu tô sentada na privada? Não sei, é verdade. Mas assim, eu não sei se atualmente a gente vai descer, porque tem muito barranco. Mas e agora a gente vai... Peraí. Ai, tô com medo. Por que que a gente tá subindo pra cá? Eu acho que a gente vai ter que voltar, porque a gente pegou o caminho errado, né? Assim, começamos pelo fim, entendeu? Ui, mas tem outros pedaços de madeira que vai lá. Será que tem uma vendinha? Onde que eu vou descer? Onde que a gente desce, vó? Eu não sei, não. Acho que a gente era pra ter descido lá atrás. Não, mas ela vai descer na pedra? Eu acho que era, olha, tem um negócio lá. Ai, ai, ai. Onde que eu ator? Vovô, vamos descer aqui, ó. Tá bom, vamos. Quase no final. Tá. Não, peraí, 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 peraí. Deixa eu ver se tá legal ali. Eu desci sem querer. Ai, eu desci sem querer. Ai, peraí. Ai, peraí. Eu vou, peraí. Eu não consigo entrar em cima desse troço, não. Eu também não. Socorro. Eu também não. Ai, meu Deus, peraí. Vovô, meu Deus, vovô caiu. Eu tô passando nos buracos. Vovô. Nos buracos. Espera, espera. Socorro. Ai, ai. Ah. Vai ter você. Ó, peraí. Ai, peraí. Peraí, peraí. Não tô conseguindo mexer direito. Vai, se segura, deixa eu ficar em pé. Ai, meu Deus, tá bom. Deixa eu ficar em pé. Tá bom, tá bom, tá bom. Segura aí, segura aí. Eu tô parada. Isso. Não vou, não solto, porque o gelo é muito escorregadinho. Ai, tá bom, tá bom. Ah. Ai, vovô. Meu Deus, eu disse pra ficar parada. Alguém me ajuda. Meu Deus, eu tô afundando na neve. Fiquei, fiquei, fiquei. Eu não consigo parar. Ai, tá bom. Peraí, peraí, peraí. Ah. 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 Meu Deus. Ai, ai. Vovô, eu não caí. Peraí, peraí. Eu tô tentando me segurar. Nossa, até aqui desliza. Olha, que legal. Que legal. Vamos descer aqui, ó. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Olha, se eu tô fazendo uma manobra, eu não consigo. Vamos descer. Ah. Aqui, vó. Tô tentando, tô indo, tô indo. Ai. Meu Deus, eu bati. Olha, meu Deus. Peraí. Meu Deus. Olha. Eu não consigo, eu tô presa. Você tá vendo o que eu tô fazendo? Eu tô presa. E agora? Ai, não sei. Vamos pegar de novo. Bota o negócio nas costas que dá certo. Vamos pegar de novo? Ura, você tá festejando. Aqui, ó. Aqui, aqui, vem. Ai, tá bom, tá bom, tá bom. Vem, se posiciona. Peraí, pra cá. Ai, eu subi. Pulei. Pulei. Não, pode ir. Ai, tá bom, tá bom. Vamos esperar lá em cima. Tá, vamos lá. Ai, eu vou pular aqui. Ai, é muito alto. Pode você pular daqui, você vai quebrar suas pernas. Ai, meu Deus. É muito alto, muito alto. Nossa, tem uma corrida enorme. Olha só. Tem uma pista incrível. É impossível essa corrida. Tem uns barrancos. Você quer fazer uma aposta? Ai, ai, ai. Eu vou tentar soltar aqui, então. Três, dois, um... Lá vai. Ai, tá aí, ó. Não dá certo. Lá foi eu. Ai, meu Deus. Socorro. Espera. Espera. Tá bom. Mas não consigo parar, não. Nem eu. E agora, o que eu faço? Vamos, se segura. Meu Deus, você abarcou em mim. Segura. Vamos, vamos. Eu tô tentando, calma. Eu não consigo te encontrar, vó. Ah, meu Deus. Meu Deus, eu fui salva. Por quê? Pelo negócio aqui, ó. Cadê você, meu Deus? Eu tô vendo você voando, peraí. Cai. Nossa, você caiu do tamanho de um... Vó, vem aqui, ó. Ai, tô indo, calma, tô indo. Peraí, dá pra ir aí? Sim. Olha, lá foi eu, lá foi eu, lá foi eu, lá foi eu. Uhul, vovó. Olha, eu não acredito. Nossa, vovó. Peraí, peraí. Ah. Ótimo. Vai, meu Deus, vovó. Alguém mete outra. Alguém mete outra. Ai, ai. Te segurei. Meu Deus, minhas costas estão doendo. Minhas costas estão doendo. Segurou? Ai, peraí, peraí. Nossa, é difícil, hein. Nossa, eu não acredito. Tá aqui o bumbum. É muito escorregadinho. Alguma coisa aconteceu, eu tô preso na neve. Tá presa? Tô preso. Ai, meu, eu também, peraí. Ai, alguém me ajuda. Me ajuda. Isso, ó. Ai, peraí, eu tô te comendo. Aqui tem que segurar pra não cair, tá? Tem que segurar onde? Não tem o que segurar aqui. Devagar, devagar, ó. Equilibre, vovó. Tá bom? Vai reto. Ó, olha. Vai reto. Olha, peraí, peraí. Eu tô indo devagar, eu tô indo devagar. Ai, peraí. Tá, vovó. Meu Deus, tá difícil. Alguém me ajuda. Vó, ficou em pé? Olha, eu fiquei, peraí. Ó, devagarzinho, tá vendo? Tô indo devagar. Isso. Ah! Ai! Meu Deus. Olha, calma. Segura. Calma. Calma. Segura. Ai, meu Deus. Oxe, sumiu o negócio. Cadê, meu Deus? Eu tô rodando. Eu tô rodando. Vem aqui, vovó. Vem nas minhas costas. Deixa eu ver se eu consigo te pegar. Tá bom, vou pra onde? Eu vou pra onde? Eu vou te pegar. Ai, meu Deus. Eu não consigo parar. Oxe, você tem acertado o negócio na minha cabeça? Peraí, eu vou te pegar. Pronto, vovó, te peguei. Ô, meu Deus. Você sabe fazer isso, menina? Você tá fazendo direito? Sim. Ai, meu Deus. Socorro, socorro, socorro. É! Ah! Olha, eu tô... Eu não tô legal, não. Tô passando mal. Não tá, não. Vó, tá tudo de boa. Ó, vamos lá em cima. Vamos lá em cima agora. Minha cabeça tá ficando tonta. Vamos tentar pegar o teleférico. Ah, eu tô ficando com medo. Você sabe mesmo pilotar esse negócio. Sei. Vou pegar o teleférico agora. Ai, tá bom. Você vai conseguir pegar coisa aqui. Vou. Vou conseguir pegar. Ai. Vamos lá, vamos lá. Você vai quebrar alguma coisa. É! Ai, meu Deus. Vó, se prepara, hein. No trem eu vou soltar. Vou esperar chegar lá em cima. Ó, como é que a gente tá aqui. Menina, eu nunca te criei sem juízo desse jeito, não. Vó, tá tudo bem. Você tá segurando firme aí? Eu acho que eu não tô sentindo mais nada. Tá muito frio aqui. Quando chegar no trem, você só fecha o olho, tá bom? Não precisa pensar em nada. Ai, meu Deus. Só respira fundo. Vou esperar chegar lá em cima. Mas se eu fechar o olho, eu não vou conseguir ver nada. Não, mas se a senhora tem medo, não é pra ver mesmo. Ai, meu Deus. Eu não acredito no que que eu me meti. Ó, é agora. Vai agora, é agora, é agora. Tá bom, tá bom, tá bom. Vai, pula, pelo amor de Deus. Já! Socorro! Vamos lá. Meu Deus, vai direito. Aqui na rampa. Alguém me derrota. Socorro! Vai, pula. Vai, pula, mato. Calma, tá tudo certo. Olha já, menina, pelo amor de Deus. Vamos aqui, vamos aqui. Olha, vai pra direita, vai pra direita. Ai, meu Deus. Pera aí, pera aí. Tá tudo bem? Eu tô passando mal. Eu vou vomitar. Chegamos, vovó. Chegamos. Eu não tenho mais idade pra essas coisas, não. Ai, vovó, foi boa aventura, vai. Foi bom. Olha, até que foi legal, mas eu não tô com medo. Prontinho. Ai, tô presa aqui na neve, gente. Olha, eu não consigo sair daqui, não, olha. Ai, conseguimos. Ai, tô desistindo. Socorro. Vapá. Meu Deus, o que que eu faço? Eu não consigo sair daqui. Segura aí, que eu vou te pegar. Meu Deus. Pera aí, pera aí. Não, não pode rodar. Ah, vovó, para. Só segura as pernas. Para, para. Tô desistindo. Tô desistindo. Congela. Tá bom. Tá congelado, tá frio, né? Vó, vamos mais uma vez. Aqui. Ai, meu Deus. O que foi isso, vovó? Aqui. Ai, não, vovó tá resfriando, vovó. Vamos pra casa, vamos pra casa. Tá muito frio. Ai, meu Deus, pera aí. Vamos correndo. Aqui. Vamos correndo. Ai, corre, vovó. Ai, corre, vovó. Ai, vamos subir. Aqui. Vem, meu Deus, vovó tá resfriada. Alguém me arrasta daqui. Calma, eu sabia que eu não devia ter trago a vovó com frio. A mamãe falou. Não tem que falar. Era porque eu trago outra roupa. Eu acho que a minha ficou molhada. É, você não trouxe nenhuma roupa de frio. E agora, o que eu faço? Tem chá, pelo menos em casa? Calma, vovó. Vamos chegar em casa, tá? Ai, tá bom. Chegamos. Ai, me põe na cama e prepara um chá. Não, vovó. Eu vou te pôr aqui perto da lareira, ó. Ai, meu Deus, tá bom. Preciso ficar quente. Pronto. Aqui, vovó. Pronto. Gostou da nossa aventura, vovó? Até que foi legal, mas eu não vou repetir isso de novo, não. Deu medo. Aqui, vovó. Um cafezinho quente, ó, pra você. Olha, põe aqui na mesa pra mim. Pelo menos aqui tá quente. Obrigado, minha filha. Muito obrigado. Mas essas aventuras não são mais pra mim, não. Ah, vovó. Mas você mandou bem, hein? Olha, até que foi divertido. Arrasou, vovó. Ó, agora eu vou pro meu quarto descansar, tá bom? Ai, tá bom, tá bom. Pode deixar. Eu vou falar com a sua mãe aqui pelo telefone. Tá bom. Só não vai falar pra ela que eu te levei pro frio, vovó. Ai, tá bom. Pode deixar. Tá, até mais tarde, vovó. Até. Até.